Eu como servidora da agência, trabalho na agência há quase 6 anos e dos quais 4 anos eu trabalhei com o direito do consumidor. Eu não posso deixar de me emprestar com entusiasmo, participar desse evento e parabenizar a organização, porque é o primeiro evento que eu participei. Eu trabalho na tela com parceiros, que são as empresas que estão por trás das operadoras. E esse feedback é muito importante para a gente, principalmente quando a gente pensa nos desafios que é esse cenário de convergência, que o setor de telecom tem para a regulação. A discussão é muito importante porque a gente sabe que o escondido por todo mundo é um setor infrã-revolução que teve um crescimento astronômico nos últimos anos. Se a gente for ver, na discussão de licenças da pesquisa de satisfação da agência, a gente sai com um cenário, por exemplo, de telefonia nova, de 35 milhões de usuários em 2002, para 262 milhões de acessos. Então, de fato, o cenário tem feito, eu acho que é impossível, considerando a demanda e as complexidades que vão surgir com a inovação, que é essencial no setor. Mas é um setor muito problemático. Eu conversava com os membros aqui da mesa, no Coffee Break, sobre a questão de como é complicado para a gente que trabalha no setor até se apresentar com as pessoas. A gente que trabalha na Anatel sente muito esse drama. Às vezes você vai se apresentar, a pessoa fala assim, nossa, você trabalha na Anatel? Olha, eu queria falar isso, 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 isso. A gente quase tem que se pedir desculpa, né? Hoje é desculpa, hein? Eu acho que esse é o drama que todo mundo que trabalha no setor sente. Essa sombra, esse estigma que anda sobre o setor e que gera essa mocha toda, realmente precisa mudar, né? É um cenário de satisfação muito grande. Eu, como consumidora, também partilho um pouco dos dramas e trabalhando há tanto tempo com o usuário. É complicado, a gente às vezes fica meio desesperado, né? Em o que fazer e como melhorar. Eu acho que esse evento foi excelente para saber o que tem sido pensado por trás de tecnologia, inovação e soluções para a melhoria do atendimento ao consumidor. A gente sabe que atendimento, até de hoje pela manhã, atendimento, cobrança e férias são os grandes professores, desde sempre, não só na nossa percepção da Anatel, mas na percepção, inclusive, dos levantamentos que são feitos pelo CIMED, né? Todo ano tem divulgado pela Senacom o resultado do Cadastro Nacional de Informações Fundamentais, que consolida as informações de todos os propósitos do país. E a opinião deles, se a gente tem visto o resultado, é exatamente o mesmo. Atendimento, cobrança e oferta é sempre um grande ofensor. E o atendimento é o grande desafio, né? E hoje, pela manhã, o Thiago falava da questão do tripé, quando você vai pensar em soluções interessantes para a melhoria do atendimento. Que é a questão de você monitorar as informações, de você criar uma inteligência para tratar esses dados, para criar soluções que sejam inovadoras e realmente eficientes. E esse é um desafio, e aí fica o meu entusiasmo de participar desse evento e também de poder levar essa discussão depois para a agência, é de que esse é um drama que a Anatel sente também, na própria atuação. A gente sabe, o que o Conselheiro Zerboni falou sobre isso no início do evento, sobre o quanto a Anatel ficou exposta e alto de críticas, isso é muito bom, por um lado, em relação à abertura das reuniões do Conselho, na divulgação do importante que é aplicado de multas todos os anos dos operadores. Então, eu que trabalho na assessoria do Conselho há um pouco mais de um ano, chega a ser um pouco estranho quando a gente conversa em toda reunião de 50 milhões, 150 milhões de multas por reunião que é aplicada. Então, isso gera uma necessidade que foi muito focada nesse pensamento da reestruturação da agência, na autocrítica mesmo. A gente sabe que as ações são aplicadas, é dever ligar outra agência lá na fiscalização, na repressão das infrações que paga para o consumidor, mas a gente sabe que o montante é muito grande e não necessariamente ele reflete uma melhoria na qualidade do serviço. E a gente sabe, como até foi discutido hoje pela manhã, a questão do equilíbrio econômico financeiro, que as ações, infelizmente, competem com os investimentos. Então, é um desafio para a Anatel, muito grande, monitorar esse mercado, manter, como a gente estava falando, esse equilíbrio entre os interesses, os direitos, que tem que ser salvaguardados do consumidor, e, por outro lado, as iniciativas do mercado, a necessidade de crescimento, as opções de investimento. Então, é um desafio muito grande para a gente. Isso refletiu na reestruturação da agência. Como a doutora Elisa estava falando hoje pela manhã, a gente tem uma área agora de monitoramento das informações dos usuários. A gente já tinha um canal de atendimento, mas esses dados ficavam um pouco perdidos. E, além desse canal, a gente tem, agora, dentro da supervivência de controle de obrigações, que é a que cuida dos pagos, procedimentos administrativos, que são instaurados em nível de descumprimentos, uma área de acompanhamento e controle. A ideia é, também dentro da Anatel, criar um canal de inteligência de dados. Seja de monitoramento dos dados que vêm nas prestaturas, dos dados que a gente coleta no nosso consenso, dos dados que vêm do SINDEC, dos dados que vêm nas fiscalizações que a Anatel faz no O. para a gente poder traçar uma iniciativa e uma atuação mais positiva para o setor. E passa um pouco por isso a questão da proatividade da agência também. Isso tem sido refletido muito, não só nas soluções de regulamentação. A gente teve a complicação do novo regulamento de sanções no ano passado, em que as soluções proativas têm sido vistas com muito bons olhos. Então, na questão da atenuação das sanções, está previsto 90% de desconto de moldas para os prestadores que, antes da atuação da agência e de própria iniciativa, resolvam o problema e reparem o usuário. Então, essa questão da proatividade vai ter um impacto também, porque a gente sabe que, além de melhoria de qualidade, é uma preocupação muito grande das prestadoras a questão de não ser sancionadas. Além da imagem ser muito ruim, é um impacto financeiro muito grande. Então, essas iniciativas proativas vão ter uma repercussão muito grande para as operadoras em relação ao processo funcionador. E aí, nesse ponto de regulamentação, eu gostaria só de destacar, o conselheiro Zirboni já iniciou isso pela manhã. Está em consulta pública o regulamento de atendimento, cobrança e oferta para consumidores de telecomunicações. Esse regulamento é visto por muito entusiasmo por todas as agências que trabalham com o consumidor e também por todos os órgãos de defesa do consumidor. Foi um processo muito grande de discussão com os órgãos e a minuta está em consulta pública até o dia 17, até mesmo com o requerimento da Algar, como é uma prorrogação da Casa da Constituição da Pública. Ela foi iniciada no dia que se comemora o dia que o consumidor, dia 15, dentro da apresentação do governo do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, como uma iniciativa mesmo, na linha de telecomunicações, para criar um ambiente normativo, regulatório, mais propício à defesa do consumidor. A ideia é harmonizar as normas, que até se falou hoje, que é da manhã. As normas hoje, elas são estruturadas por serviço. Então, todos os direitos dos usuários estão replicados nos regulamentos do serviço. Serviço de telefone fixa, telefone móvel, comunicação multimídia, teve por assinatura e isso, para as operadoras, a gente sabe que é uma complexidade muito grande. Para a gente que trabalha já é, para quem tem que dar soluções e adequar o atendimento a fixa com a regulamentação, é um desafio muito grande. Então, eu entendo que esse regulamento, ele merece, eu acho que a participação de todos que estão aqui no segmento, que atuam no setor, na linha de que vocês consigam, nessa consulta pública e nessa discussão, que necessariamente será atrapalhada nesse ano, já que o regulamento está em consulta pública, as contribuições serão analisadas e depois vai ter uma nova discussão, isso, de fato, será tratado nesse ano. Então, eu convido todos a participar, exatamente pelo que está sendo discutido ali, são soluções para harmonizar a regulamentação, que é uma tendência também mundial, simplificar, né, a gente ter um ambiente regulatório mais simples, mais, que o tratamento seja equivalente para todos os tipos de serviço, para facilitar, inclusive, está se discutindo aqui, a curva de aprendizagem dos operadores, né. Imagina a dificuldade de treinar o One-Call Center, tendo eu, né, que trabalha durante muito tempo com regulamentação de direito do consumidor, em como treinar os operadores de um call center, né, são muitas normas, a gente sabe que tem prazos diferentes, formas de encaminhamento, formas de tratar o usuário, formas de resposta, e isso, logicamente, no cenário convergente, pessoas que contratam como, é impossível num call center, a pessoa não prazo, para esse serviço é tal, mas para esse é tal, para esse não é esse, para suspensão é esse, então, eu acho que é um movimento da agência, de simplificar, organizar essa regulamentação, criar um ambiente normativo, que seja propício também para os parceiros, né, para facilitar o treinamento do call center, para as operadoras, para direcionarem melhor, é o que elas estão pretendendo, já tem de menos, então, acho que isso tende a ser positivo para todo mundo, para a gente que regula o usuário, que vai ter uma norma, onde eu vou montar todos os direitos dele, fica mais fácil o consumidor informado, é um consumidor que liga pouco, né, para tirar dúvida, hoje se falou bastante da questão de, as operadoras principalmente falaram de demandas, não necessariamente são reclamações, a gente tem isso muito claro na Anatel, 6 milhões, 5 ou 6 milhões de reclamações que a gente recebe, quer dizer, demandas, interações que a gente recebe na agência, praticamente metade só são reclamações, metade são consumidores que não sabem o que contrataram, que não sabem o que tem na oferta, que não entenderam a cobrança, que não foram informados de que tinha direito à devolução, então, acho que se a gente criar um contexto normativo, favorável, e que nessa discussão, todos os atores que participam, contribuam com quem eles têm para contribuir, com o feedback de todas as iniciativas, que estão sendo pensadas, eu acho que vai ser muito positivo. E aí também pegando o gancho do Tiago, no protótipo que vocês apresentaram, várias soluções e ideias e estratégias, são discussões que estão sendo travadas dentro da agência, por exemplo, isso que foi falado por todo mundo, de acompanhamento do consumo, isso fatamente será discutido dentro desse envelhamento, se ele não está endereçado ainda no texto, está no gole dessa discussão, o acompanhamento do usuário, tem um canal de informação que vocês estavam todos falando, de multicanalidade, o usuário tem a conveniência de escolher qual meio que ele quer interagir, se pensa de facilitar realmente esse contato com o usuário, o usuário possa acessar um site, onde ele possa ter o histórico de consumo, o histórico das demandas, o histórico das respostas que a prestadora deu, tudo ali dentro, se ele fizer uma solicitação de gravação, ele poder acessar ali dentro do site, então facilitar esse contato, instrumentalizar, por exemplo, o usuário das informações que ele precisa, então ele logaria esse site, lá teria todos os dados do contrato dele, todos os valores relativos a cada um dos itens, do plano de serviço, dos planos no caso de como, então, essas soluções que foram apresentadas hoje de manhã, vão ao encontro, que tem sido discutido dentro da agência, então nesse ponto eu acho que, eu fico muito feliz, eu acho que todos os Anantel também, todos que estão no setor, a gente está caminhando, eu acho que na mesma linha, o diagnóstico aqui foi apresentado por todas as partes, é o mesmo, as linhas de atuação, de proatividade, de interação mais ativa, e facilitada pelo consumidor também, a questão do, o conselheiro destacou também, a questão da informação, o atendimento é basicamente, esses problemas todos de usuários, se centram em informação, o usuário é muito mal informado, ele não entende nem o que ele contrata, então a importância da oferta ser bastante facilitada, apesar da complexidade dos serviços, dos usuários que a gente tem, esse regulamento fala de comparabilidade de planos, então são iniciativas que as pessoas terão que investir, que bom que elas já estão caminhando nessa linha, e que é excelente que os parceiros já estão pensando em soluções nessa linha, de facetar a comparabilidade dos planos, para o usuário poder ter condição de ocultar, pelo melhor oferta que faz a venda pelo ano dele, e também o conselheiro tratou, que também está endereçado nesse regulamento, em relação aos certificados, a questão de usuário, conseguir visualizar as melhores empresas, quais são as empresas que estão tratando com melhor qualidade do usuário, para ele poder fazer a opção, então também está bem endereçado nesse regulamento, a questão de uma emissão do certificado de qualidade da Anatel. Então fica aqui um convite para todos, participarem, caso não se falasse no início do evento, o interesse dele de fazer um contato entre os parceiros da Anatel, para a gente conhecer um pouco mais perto do trabalho, que eu acho que vai ser fundamental e muito, e vai ser um prazer muito grande para a gente conseguir ver, porque vocês não aparecem muito, a gente já tem contato com a prestadora e fica por ali mesmo. Então, eu acho que essas soluções têm que ser mesmo pensadas em conjunto, de nada adianta a gente pensar na implementação, sem ter noção do impacto que isso vai ter, a gente sabe que esses custos são arcados, pelo mesmo bolso, então de nada adianta criar regras que não vão ser efetivas, e de nada adianta criar regras que vão gerar um impacto financeiro, que depois vai ser passado para o usuário. Então, isso tem que ser pensado, e para ser pensado bem, tem que ser pensado em conjunto, todo mundo trazendo um pouco da sua experiência, inclusive do que foi trazido, o que tem sido pensado em outros setores, em relação a outras regulamentações, em relação a outros países, então eu acho que esse diálogo é fundamental para que a gente consiga, como órgão regulador, pensar em um contexto regulatório mais propício para garantir a inovação, e por outro lado, segurar os riscos dos usuários. Obrigado.